O nosso autor, tal como está anunciado no prospecto distribuído, o que me parece interessante é chamar a atenção para, sendo o curso sobre a Filosofia e Política de Eric Weggwin, poderíamos abordá-lo, como eu digo, de uma forma mais teorética, sistematizando os conceitos principais do nosso autor, ou, de uma forma mais histórica, selecionando momentos ao longo da história que são objeto da análise, quer nas suas obras iniciais, estudos de ideias políticas, quer na nova ciência da política, quer depois no que habitualmente se chama o Opus Magnum, Ordem História, porque ao longo dessas várias reformulações da sua obra, apesar de tudo, Eric Weggwin manteve um procedimento constante de atender à realidade que se processa e que se manifesta de uma forma histórica, a realidade está sempre primeiro, e depois, a partir dela, encontrar o que ele, numa primeira fase, chama as evocações, numa segunda fase, ele irá chamar o simbolismo, e, portanto, é a realidade que comanda os livros e não ao contrário. Eu, esta manhã, aliás, comprei um pedido a deixar de ser, aproveitei parte da manhã e fui ao Mais P, e tive sorte que cheguei às 11, não sabia que só começava às 11, normalmente fiquei espantado, cheguei, começava mais cedo, mas cheguei às 11 e estava a abrir, já falei com o Edson, ele visitei com gosto, mas houve um quadro que me chamou a atenção, aliás, é um clássico muito conhecido, não me lembrava que estava aqui em São Paulo, e que tem muito a ver com este procedimento do Vagulino, é o quadro do pintor francês do século XVIII, João Batista Chardin, e estão a vê-lo, talvez, ele representa um jovem, com 10 anos, 11, que tem livro, está numa mesa, aparentemente ele tem que estudar, tem até, tem papéis e também tem uma sanguínea, ou seja, ele teria que fazer textos e fazer desenhos, mas tudo isso está ao lado, ele não está a fazer, aparentemente, os seus deveres. Então o que é que ele está a fazer? Ele está a observar um peão, que está na borda da mesa, aparentemente ele estava fascinado, é o que Chardin nos mostra, está fascinado com o movimento do peão, como qualquer jovem ou miúdo, com os movimentos complicadíssimos que tem um peão, como costumam dizer os físicos, mais complicado que os movimentos do peão, só o bêbado mesmo, esse aí, esse é imprevisível, isso é conhecido e pode-se analisar com cálculo estocástico. O certo é que o quadro, seria essa a intenção de Chardin, mostra-nos isso, antes de nós começarmos a fazer livros e construções teóricas, nós temos que olhar para as coisas mesmas, e é esse fascínio do peão que anda ali na mesa e que não cai pela borda fora, que deve ter levado o miúdo a interromper o seu estudo, a não fazer os seus deveres, está quase como o verso de Fernando Pessoa, ai que prazer não ter que cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, estudar é nada, o sol doura sem literatura, etc. Conhecem esses versos de Fernando Pessoa. E isto em Eric Wagner é importante, porque o fascínio da realidade é mais importante do que a nossa mente. E o sentido da consciência é abrir-se à realidade na qual nós participamos. Nós não somos sujeitos, de acordo com uma visão filosófica pobre, colocada perante os objetos. Nós somos participantes de um processo, que é o processo da realidade. Nós participamos com o nosso corpo, participamos com a nossa mente, participamos com os tais simbolismos que vamos criando, e os simbolismos originam comportamentos, desde os mais primitivos aos mais sofisticados. Por esse motivo, eu coloquei isto aqui, porque este é o... Em princípio, será o subtítulo da história das ideias políticas que nós estamos preparando em Lisboa, dos megalitos à era espacial. É claro, é talvez uma versão mais pacífica do que aquela que todos conhecem do início do filme 2001, 2001, Odisseia no Espaço, tem presente a famosa cena, não é? Em que o símio lança o osso a girar para o ar, e a pouco e pouco, o osso que gira no ar, num movimento circular, transforma-se na nave espacial, que se interna pelo espaço, ao som de uma música algo nietzscheana, o Assim Falou, Zaratustra. Bom, há outras maneiras, há outras maneiras, e este megalito que aqui vem, aqui é a visão real, como ele se vê, de há cerca de 2.500 anos antes de Cristo, ele está no norte de Portugal, há muitos, como calculam, restaram muitos poucos megalitos pintados, com estas cores, ou ocre, alguns negros, normalmente oscila o ocre e o negro, e há 2 ou 3 só na Península Ibérica, e a civilização megalítica, que Victor Gordon Childe chamou os missionários megalíticos, que partiram do noroeste peninsular, ou seja, o que é o norte, bom, parte do Alentejo, norte de Portugal e Galiza, e que foram correndo as costas da Europa, o mar Cantábrio, a Espanha, a Bretanha, uma zona megalítica, não é? De uma forma caricatural, o Asterix, e o Obélix representam essas reminiscências megalíticas, enfim, depois a Grã-Bretanha, a Ilha de Man, a Irlanda, segundo alguns, os países onde se joga rugby, são ainda, aliás, o Torneio das Cinco Nações, tem a ver ainda com restos e rituais dessa civilização megalítica que nasceu no noroeste peninsular. E aquilo que se vê aqui na imagem é o que se costuma chamar o proto-casal, uma figura masculina mais baixa, a figura feminina mais alta, há interpretações sobre estes documentos de há 4.500 anos, eu coloquei-o aqui porque eu tive a sorte, ele hoje em dia está fechado ao público há 10 anos, mas há 12 ou 15 anos, não me lembro bem, nós fomos lá abaixo também com uma equipa de filmagens, daí estas fotografias e outras, e realmente é impressionante, porque como todos os monumentos megalíticos, ele está feito de modo a que o sol penetre neste corredor que aqui se vê, penetre, neste caso, na hora do nascer do sol, para iluminar. E eu estou a insistir nisto porque do ponto de vista de Vogelin, era importante não descurar nenhum dos simbolismos da existência humana. Porque quando se diz filosofia política, política, o general de Gaulle pronunciava le politicien, para chamar a atenção, como se nós dissessemos os politiquens, ou os politiqueiros. A política é muitas vezes a degradação da cidadania. Aliás, todas as línguas apresentam essa dualidade de termos entre o que será a parte nobre da cidade e o aglomerado urbano. polis, no grego, é a parte nobre e onde se gerem os negócios da cidade. A acrópole é a parte mais alta da polis, enquanto que o povoado é o astu, tal como na língua francesa se fala la ville de Paris, no centro da qual está l'île de la cité, que é o centro. Tal como em inglês, city é o centro e o resto é town. E em português, cidade, vila, em árabe, a medina, e o alcaçar ou o alcaçar. Bom, em chinês, em russo, essa comprovação faz todas as línguas e, por conseguindo, todas as sociedades desenvolveram relativamente a este espaço da existência humana em comum, termos para identificar a existência imediata e para significar a existência ordenada, o sentido nobre da política, o sentido cívico, e não, enfim, apenas o mero, a mera sobrevivência com a maior dose de paz ou de violência social. e, por isso, foi, aliás, na fase final da sua vida que Wörglin, nos anos 80, quando já Wörglin nasce em 1901, como saberão, nasce com o século XX, em 3 de janeiro, ele vai morrer em 1985, então, quando já era relativamente idoso, no final dos anos 70, 80 mesmo, ele fez viagens à Irlanda, em particular, para conhecer estas realidades dos símbolos primitivos e, coisa interessante, utilizou muito os recursos conceptuais desta já falecida antropóloga alemã, do Sarbruch, chamado Marie König, eu depois ainda me correspondi com o filho dela que continuou a obra e o que Marie König descobriu e que Wörglin também utiliza é que desde a mais antiga humanidade que há símbolos muito simples, mas ao mesmo tempo muito densos de conteúdo que são utilizados para comunicar a existência do homem em comunidade. por exemplo, como vêem a esfera de onde a importância das representações ou do crânio ou do crânio humano que é o crânio humano é como que um cosmos em ponto pequeno porque nós temos a ideia de uma abóboda celeste, temos a ideia do horizonte terrestre e tudo isso dá-nos uma representação circular. ou o arco porque precisamente o arco é também a fórmula da abóboda celeste ou como acontece em todas as cavernas do homem primitivo as impressões das mãos obviamente que existem várias teorias uma das teorias mais conhecidas de Lévi-Broule diz que bom, é a magia da caça eles fariam representações de animais somens primitivos e depois apuriam representações da mão como para quem faz um acto encantatório de quem está a caçar virtualmente digamos assim antes de ir caçar realmente mas isso é altamente especulativo Marie König e Werdlin concordava com ela é que algo como a mão é muito interessante porque a mão é um conjunto de quatro isto é dos pontos cardeais decisivos por causa da importância do sol na vida e na na vida de toda a natureza e e e do homem particular enquanto que depois o polegar ou punível aos quatro dedos formam digamos assim um símbolo ternário um vértice um dois três quatro mais três são sete quatro é o número solar da cruz três é o número lunar representar os mamíferos quadrúpedos mais variados significava pode ter um significado pragmático não se exclui que fosse a tal magia da caça mas em termos simbólicos um boi ou um cervo ou uma gazela são ou um veado no sentido anatómico zoológico do termo não no sentido degradado que se lhe dá significa quatro mais três quatro pernas mais os chifres que fazem e isso é um símbolo da totalidade cósmica e depois esses símbolos os mais antigos símbolos humanos representados em pedras por exemplo as pedras famosas pedras de Tatra da Hungria de cerca de 35 mil anos antes do presente não vale a pena dizer antes de Cristo porque a datação é aproximada antes do presente apresentam cruzes porque a cruz é um símbolo solar é um símbolo das quatro do Sol nascente do Sol puente e depois do Norte e do Sul por derivação e estes estes símbolos tal como a linha reta tal como a cruz tal como a roda o zénite o nadir tudo isto não foi apenas Mário König que descobriu mas Wögelin interessou-se muito isso aparece numa suma obra muito interessante editada que se chama As Conversações com Eric O'Connor porque é é um curso que ele deu em Toronto mas que é muito interessante porque ele está a explicar é como ver um prédio em obras ele está a dizer como é que chegou aos seus resultados e então não está a expor os seus resultados mas está a expor as influências que lhe permitiram chegar aos seus resultados é aí que ele fala da arqueóloga Marie König e das suas investigações e isto para Wögelin é muito importante porque desde que existe humanidade que se conhece a si própria que ela se estrutura o seu conhecimento com símbolos e se estrutura uma ordem social a importância aqui não está tudo porque o chamado eu não esqueci de dizer o nome chama-se a isto o dolman de antelas antela em português é um notivo de anta bom, lá está não é anta no sentido brasileiro mas é anta dolman pedra é a pequena anta como há várias dezenas em Portugal em bom estado de conservação da tal civilização megalítica e aqui não se vê muito bem vê-se um bocadinho não é? é composto por nove imagens esta é uma das proto-histórias da humanidade que nós temos há várias interpretações do que é que é essas imagens eu não vou entrar por aí porque isso é um assunto próprio há livros de arqueólogos portugueses e internacionais sobre o assunto mas temos ali uma proto-história da humanidade do casal primitivo da sua relação com a vida com a morte com a circulação os rios a habitação há um elemento especulativo naturalmente em todas essas interpretações mas o que não é especulativo é que estes símbolos são constantes e repetem-se noutros monumentos e mostra-nos esta capacidade do homem de simbolizar a sua existência mesmo com os meios mais ilimitados mais limitados ao lado do astronauta que aliás não é assim não é assim tão diferente também do que se passou há 4.500 anos Valente tem uma frase muito famosa quando ele está na Ordem História no volume 4 a era ecumédica ele está a analisar o aparecimento dos chamados impérios ecumédicos Alexandre Alexandre Magno em particular e é a propósito de Alexandre Magno que ele tem uma frase um bocadinho surpreendente e ele está a evocar precisamente um outro autor que o marcou neste aspecto que é Carlos de Aspers o conhecido Carlos de Aspers escreveu uma obra muito bela chamada A Época Axial da História o que Aspers diz é muito interessante Aspers diz que no século VI surgiu na China um homem chamado Kung Fu que modificou a moral tradicional e deu-lhe aquele sentido cívico que chegou até aos tempos de hoje os guardas vermelhos em 1966 na Revolução Cultural na China e em Pequim tinham uma frase que era Pi Lin Pi Ku Lin era o primeiro nome de Lin Piao que se virem era um primeiro-ministro que caiu em desgraça de Mao Zedong ou Mao Zedong como se diz agora enfim não sei chinês não sei chinês também não estou-me preocupado com isso não é fácil Lin Piao Kung era confúcio isto é em 1966 havia a necessidade na China já com 20 ou 30 anos de doutrinação e de violência comunista de continuar a criticar confúcio voltando a Aspers o que ele diz é que essa era axial esse Axenzeit o eixo ou a charneira da história que começou com no Oriente ou no Extremo Oriente com confúcio na China pelo mesmo altura século VI do norte da Índia aparece um príncipe desencantado com os poderes do mundo chamado Gautama Siddhartha que pega na velha religião hindu a purifica enfoca no sentido não das histórias dos deuses do Mahabharata mas sim da relação da compaixão humana e que se veio a chamar como todos sabem o Buda e portanto o Budismo nasce nessa época axial também nos planaltos iranianos que agora estão a perturbar muito a nós todos não é aparece um homem chamado Zaradusta ou Zaroroastro ou Zaradustra conforme também as várias formas criando aquilo que ele chama a boa o bom pensamento a boa ação e a boa linguagem mais tarde na sua forma masraísta será a boa religião da oposição entre os deuses da luz Ormuz e os deuses da sombra Arimã e esse será Zaradustra que depois de um período inicial de choque com os governantes iranianos se tornará enfim uma espécie de religião oficial no século VI estão ativos os profetas de Israel o primeiro Isaías é anterior século VIII VII enfim o movimento está forte e no século VI surgem os filósofos os filósofos helénicos no fundo das regiões que hoje são da Turquia todos aqueles nomes que nós associamos Tales de Mileto Pitágoras de Samos Anaximandro enfim cada um chamando a atenção para o seu elemento e conclui Jasper estamos perante uma era axial porque das grandes civilizações China Índia Irão Israel e a Helad uma vez que não o mundo helénico não se resumia ao que é hoje a Grécia mas abarcava uma boa parte do Mediterrâneo chegava até Lisboa por exemplo há fundações e vestígios de Lisboa como clânia grega ou Marcelia ainda mais conhecida e portanto esta época axial criou e é isso que Vögelin está a rememorar no seu livro Era Ecuménica criou símbolos e formas de pensar a humanidade que chegaram até aos dias de hoje e depois Vögelin conclui muito à maneira dele e portanto podemos dizer que nos últimos 2500 anos não se passou nada de especial o que é realmente uma frase que daria um ataque cardíaco a qualquer jornalista não é? porque de facto dizer que nos dois últimos 500 anos não se passou nada de especial está bem assim mas ele está a dizer não se passou nada de especial porquê? e isso é que é o interessante e isso é que tem a ver com o que aqui nós estamos a dizer não se passou nada de especial porque a época axial da história é a passagem da fase cosmológica da humanidade para a fase antropológica e isto é importante no desenvolvimento do pensamento adelineano tal como é importante para o desenvolvimento da própria filosofia e é uma questão de que nós ainda hoje temos que organizar e encarar porque o que o que Wögelin está a dizer é que todas as sociedades fazer uma pergunta pois não como se diz aqui não é o seguinte até hoje até hoje existe uma certa não sei se diria essa polêmica mas assim muita divergência entre aquela questão de diferença entre mundo oriental e ocidental a pergunta é já nesta era axial existia alguma caracterização desses dois vasos por exemplo alguma coisa que marcasse a Grécia e marcasse o restante do mundo oriental ou não essa polêmica não seria válida isso até hoje é alvo de grandes discussões entre o Oriente e o Ocidente sim não a sua pergunta é pertinente e com certeza que o próprio processo histórico encarregou-se de marcar diferenças entre não só em termos económicos como sociais como culturais entre o Ocidente e o Oriente agora o que não devemos é absolutizar essas diferenças além de que elas não são definitivas e podem ser reversíveis não é? o exemplo que eu gosto de dar é que bem o Santo Agostinho nasceu numa cidadezinha nos arredores enfim lá de que hoje é Argélia mas na altura o cristianismo africano era o mais pujante de todas as como mostram as obras não só dele mas de de outros escritores cristãos africanos e portanto nada está escrito definitivamente na história um bom exemplo e com enfim para lhe comunicar o que é que Vaglin pensa sobre o assunto é por exemplo é o estatuto de Alexandre Magno o imperador Alexandre Magno se é ocidental ou se é oriental e Vaglin ao fazer a análise nos estudos de ideias políticas de Alexandre Magno diz bom naturalmente nós podemos chamar-lhe imperador o que não é muito correto imperador é um termo de origem militar romana imperador é o comandante da commander in chief não é? o chefe dos exércitos essencialmente que depois a partir desse estatuto de chefe dos exércitos absorve todos os cargos da velha república romana e da sociedade romana torna-se pontifex máximo torna-se príncipe do senado e isto já não é dizer pouco isto ou seja tem o poder legislativo tem o poder religioso e imperador tem o poder militar porque Alexandre Magno eu até lhe posso mostrar até é interessante ver o que é que Vaglin diz diretamente sobre isso se eu encontrar rapidamente eu mostro-lhe isso penso que é aqui Alexandre cá está quem era Alexandre? com Vaglin raramente há respostas diretas as respostas têm que ser indiretas para se perceber Alexandre era o imperador? não já vai ver o que é que ele escreve Alexandre era eu podia eu podia dizer mais ou menos cá está eu não sei se se vê muito bem talvez eu até possa aumentar o professor Tarno é um importante estudioso do período clássico canalizou de modo esplêndido o império de Alexandre resume como segue a construção resultante no Egito Alexandre era um autocrata e um deus no Irão era um autocrata mas não era um deus por causa da religião de Zaratustra nas cidades gregas era um deus mas não era um autocrata porque os gregos não se importavam de ter mais um deus naquele sentido de São Paulo quando chega a Atenas ó atenienses tendes tantos deuses que até tendes a sabedoria de ter um altar a um deus desconhecido a famosa frase agnóstos teus e portanto eu venho revelar-vos qual é esse deus desconhecido que se manifestou e encarnou na pessoa de Jesus Cristo portanto os gregos não se importavam de ter mais um deus é venha mais um não é agora autocrata é que não porque precisavam-se das suas tradições cívicas na Macedónia não era nem autocrata nem deus mas um rei quase constitucional contra o qual os seus povos desfrutavam de alguns direitos de onde aliás como sabem nas conquistas de Alexandre o choque que ele tem com os seus generais digamos assim nesses filmes recentes não são grande coisa Hollywood já fez melhor mas apesar de tudo mostra esses choques que têm a ver com o estatuto de que ele era um rei quase constitucional e os países inumerados pelo professor Tarno são apenas as principais unidades os cipriotas os fenícios os estados religiosos de Ásia Menor Lídia Babilónia Caria o Punjab cada qual com o seu estatuto muito peculiar ou seja Alexandre é um daqueles casos não é o único que mostra como é que o que é o Ocidente e o Oriente são construções políticas culturais sedimentadas sem dúvida mas não absolutas porque ele era capaz de movimentar-se como sabe desde a Macedónia que é assim do ponto de vista do a Macedónia está para a Grécia como sei lá como o Sergipo ou o Ceará está para o Rio de Janeiro ou para São Paulo é uma coisa um bocadinho longa ou Rondónia não sei bem Rondónia também acho demais mas um estado excêntrico relativamente às grandes urbos e a Macedónia era considerada assim ou traz os montes relativamente a Lisboa para dar um exemplo português e portanto ele consegue vir dessas zonas excêntricas do mundo que alguns nem consideravam já helénico consegue ir conquistando todas essas zonas do que nós chamamos o próximo e o Médio Oriente e chegar até à Índia quando está aqui o Punejar como é conhecido as suas tropas param no rio Indus e recusam-se embora Alexandre quisesse continuar recusam-se a ir mais além há uns anos atrás eu tive uma aluna que era do do Tadjiquistão é verdade e a capital do ah e ela disse-me que que o irmão dela chamava-se Iskandar que é a forma no Tadji de Alexandre e Iskandarum aliás é a capital do Tadji e ela dizia que é tradicional quando as crianças se portam mal é ainda tradicional dizer naquela região está calado senão eu vou chamar o Alexandre o grande conquistador como os espanhóis pelo menos os espanhóis da Extremadura de Luz ninho te calhas senão eu chamo Nuno Nuno Alvarez o homem que venceu os espanhóis não sei se o rei de Espanha se lembrou isso agora no recente na sua recente intervenção do Porquê não tem calhas não é? mas isso mas talvez não porque isso foi um choque para os espanhóis essa história do Nuno Alvarez bom o importante tem a ver com esta para responder à sua pergunta são construções são construções revertendo ao ponto em que nós estávamos então o que termina na Era Axial é a chamada o que nós podemos chamar a fase o que o Verlind gostaria de chamar a fase em que as sociedades são essencialmente comandadas por um princípio cosmológico e uma sociedade ser cosmológica ele usa aliás uma expressão cosmological society significa que a sua organização e a sua ordem social pretende imitar a ordem do cosmos de onde todos os sistemas fixos que nós conhecemos a começar pelas castas nasce numa casta morre nessa casta ainda hoje a União Indiana tem castas os sistemas de digamos de endeusamento do 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 chefe como acontece com o faraó o faraó é divino ou é filho de Deus e é tão divino e é tão filho de Deus que tem que se casar com os seus parentes e segundo as conhecidas leis da genética passado 5 ou 6 gerações tudo aquilo está tão mal que é preciso acabar com a dinastia por isso é que há 37 dinastias egípcias porque o incesto aconselhado e praticado pelos faraó levava a uma degradação muito rápida em 3, 4, 5 gerações era preciso renovar passar para um ramo colateral e vinha uma nova dinastia é um é típico das sociedades cosmológicas mas não é fatal não é fatal que acontecesse Vagelin gosta muito das exceções ele tem uma excelente análise no volume primeiro da Ordem História do famoso episódio de de Akhenaton terão ouvido falar certamente na sua origem o faraó Amenófis IV Amenófis porque ligado aos cultos de Amon não é a que correspondia a poderosa casta sacerdotal egípcia concentro nessa época em Tebas e o certo é que alguém que estamos no segundo milénio antes de Cristo alguém que estava educado e destinado a perpetuar agora não me lembro o nome da dinastia não me lembro sinceramente não tem muita importância também mas enfim mais uma dinastia o certo é que ele aparece como um revolucionário alguém que quebra a religião de Amon que funda uma nova capital famosa cidade de Tel El Amarna hoje desenterrada das areias mais para norte que cria o culto ao Deus Sol ao círculo lá está ao círculo solar Atom e que aí é que as interpretações dividem e Weiglin faz eco dessa divisão das interpretações não sabemos para usar assim uma terminologia moderna e até inadequada mas ao mesmo tempo sugestiva não sabemos diz Weiglin se isto foi um movimento reacionário ou revolucionário isto é se Akenatom quis monopolizar para si digamos assim a distribuição das graças divinas ele era o único intermediário com a divindade então isso seria entre aspas reacionário ou se porque ele estava a impedir o desenvolvimento da casta sacerdotal e portanto uma mediação mais estendida da relação entre o homem e o divino ou se Akenatom pelo contrário queria purificar a religião tradicional egípcia e então seria entre aspas um revolucionário mas falhou nessa sua tentativa porque ao passar ao morrer algo inesperadamente e quando as duas croas do Egito passam para o seu sobrinho o seu sobrinho abdica de sair da cidade volta para Tebas e torna-se aliás o muito conhecido faraó Tutankhamun cuja esposa talvez ainda seja mais conhecida porque o look não é um as questões do look da imagem não são um exclusivo do século XX a famosa faraó Nefertiti muito representada que está no museu no museu de Berlim ora as sociedades cosmológicas são sociedades cuja ordem social imita a ordem do cosmos e foi isso segundo diásperas e segundo Verwin que terminou por volta do século VI antes de Cristo e terminou porque houve personalidades como estas Confúcio Buda Zaratustra os profetas e os filósofos que tiveram uma capacidade de abertura espiritual à realidade que trouxeram novidades de tal modo incomportáveis pelas antigas estruturas sociais que as estruturas sociais é que se tiveram que adaptar às descobertas da consciência e não a consciência às estruturas sociais isto é decisivo do ponto de vista vaguiniano porque faz parte do seu realismo espiritual nós não somos nunca servos ou criados ou sequer funcionários de uma estrutura externa bom também não somos absolutamente independentes pelo contrário a existência humana é uma existência em comunidade Vaglino leva muito a sério a visão que se pode dizer que é de Aristóteles aqui nesta obra e em todo o pensamento grego quando Aristóteles chama o homem por um lado um um zoan ou seja um ser vivo não ético um animal racional na tradução mais corrente mas talvez não a mais correta porque zoan não é um animal zoan é qualquer ser vivo então a segunda o segundo ponto desse ser vivo que é dotado de uma consciência ou de um espírito é ser um zoan politikon ou seja ele existe dentro de uma polis dentro de uma comunidade e embora Aristóteles não o tenha dito expressamente mas e concordo que um verbo em que se pode dizer o ser humano é também um zoan historicon isto é que se manifesta progressivamente que não se manifesta de uma vez só que precisa de uma história pessoal e coletiva para dizer quem é e donde que ainda do ponto de vista aristotélico dentro das chamadas das ciências ou das partes do que se chama filosofia perita antropina a filosofia acerca das coisas humanas a política releve a ética a política seja mais importante que a ética porque na política nós temos que responder perante o outro digamos assim temos que responder perante o outro enquanto do ponto de vista estritamente aristotélico na ética nós só respondemos perante nós mesmos obviamente o cristianismo veio talvez modificar esta noção do que é que é o ético e do que é o político a nossa tendência é considerar o ético está primeiro o político vem depois mas não era esse o modo de ver dos clássicos helénicos tem que se perceber lá está que eles estavam a encarar a polis no tal sentido nobre e não no sentido das relações de poder que nós damos que nós damos